Fechou, beleza Olá pessoal, tudo bem com vocês? E o que eu aqui para mais um vídeo? Hoje estamos em boa companhia aqui Estou com o Lucas Lucas é um cara que tem muita experiência com dados Uma experiência diferente da minha Então acho que vai ter muito para agregar E agregar a universidade dos dados Aos vídeos que a gente tem aí Obrigado por aceitar o convite aí, Lucas De nada, feliz de estar aqui Cara, conta um pouquinho da sua carreira para a galera Um pouquinho de como você começou Como você foi parar no mundo dos dados Legal Esse é o meu oitavo emprego O meu nono emprego, eu tenho 23 anos Então Basicamente eu passei por uns 3, 4 empregos dentro de TI Antes de começar a trabalhar com governança de dados 5 anos atrás Quando ninguém falava em governança de dados No Brasil Ninguém falava, 3 empresas falavam E assim, 2, 3 pessoas em cada empresa E hoje em dia Quando a gente fala sobre engenharia de dados Ciência de dados Análise de dados A maioria das empresas já querem Você tem uma governança certinha Ou um engenheiro de dados só à toa Mas os dados tem que ter qualidade O dado tem que estar documentado Então Hoje em dia é algo muito mais Menstruo do que era ano passado Legal Então eu comecei na Sul América Como estagiário de governança de dados Fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos Voltei Fui para o BitPay Trabalhar com governança de dados de novo Depois fui para o Banco Carrefour Trabalhar com governança E agora eu estou na Alvin Uma empresa da Estônia Que é o contrário das outras Onde eu trabalhava em uma área de governança de dados E agora eu trabalho Em uma empresa Que tem um único produto E o produto é automatizar A governança de dados Para outras empresas Ou automatizar parte Da governança de dados Na verdade Entendi Legal, cara É engraçado Governança de dados começou Eu sinto que começou a bombar Eu estou há um tempo também No mercado de dados Mas É como você falou Pouca gente falava E eu sinto que teve um boom Depois da LGPD De muita gente falar Acho que até Para quem não era tão antenado no assunto O teu não era muito Começou a ouvir muito mais Como que você explicaria ali Para o pessoal Da relevância Da área de governança de dados Porque hoje em dia Acho que todo mundo Viu que tem valor Está todo mundo contratando Pessoas responsáveis Por essa área Se discute mais Eu lembro Antes de eu sair da Get A gente estava discutindo Muito, muito Governança de dados Como é que você falaria Para o pessoal Que talvez nem conheça tanto Como que você enxerga Essa importância Da área de governança Dentro desse mundo todo de dados Que envolve Machine learning engineer Data engineer Todas essas posições Então Minha opinião Que existem Dois tipos de governança de dados Empresa tradicional Um banco Ela vai querer Governança de dados Para adequação Com a LGPD Ela vai querer Governança de dados Para ter um catálogo Isso aqui é informação sensível Isso aqui é informação privada Isso aqui Esse usuário não pode acessar Então Essa é uma governança de dados Mais defensiva Que existe há mais tempo E com o boom da LGPD Que foi Que trouxe o boom dela Para o Brasil Assim Já era muito forte lá fora Só que agora Que está começando A entrar na nossa cultura Surgiu uma nova aqui dentro Que já existiu lá fora Que é a governança de dados Ativa Vou falar que esse termo Mas ele não existe Que é basicamente Como eu posso pegar Governança de dados E o meu modelo Que tem 70% de acurácia Hoje Vai ter 80% amanhã Como com governança de dados Uma decisão de negócio Não vai ter mais dado ruim ali dentro Vou garantir Puts Eu estou tomando essa decisão Baseado nesses dados E essas são as garantias Que o dado está certo Analista de dados Que antes precisava conversar Com 30 pessoas dentro da empresa Para entender uma coluna Na minha tabela Já está tudo ali dentro Documentado Então Esse segundo tipo De governança de dados É o que eu gosto mais Mas existem profissionais Que gostam mais do primeiro Estão mais ligados No primeiro Que são de empresas tradicionais E a segunda É mais focada em startups Que é o que a gente vê Muito aqui no Brasil É Assim É fácil ver a diferença Das atuações É até um pouco complicado Às vezes Quando um profissional Sai de uma empresa Do tradicional Para trabalhar em uma startup Com governança de dados E vai querer Ah, vou desenhar uma política Aí a startup Fica Pô, cara Legal Mas Depois de um tempo Passam seis meses Pô, não queria uma política E quando Um profissional desse Vai para um banco Vou fazer uma política Legal Política que já está feita Há 30 anos Já só vai criar uma nova Fazer atualizações Então Tem todos esses Poréns Dentro de governança De dados Mas é uma área Muito rica E eu acredito Não acredito Tem estudo que prova Que um catálogo De dados Aumenta a eficiência Do analista De dados Em 20% Caraca E é uma ferramenta Simples Não é algo Muito Mas faz falta mesmo Cara Eu peguei Acho que uma época De muito pouca Governança E faz muita falta Com certeza Perdi-se muito dinheiro Antigamente Nessa Por essa roda De governança Então eu concordo Como que você vê Agora até tirar uma dúvida minha A formação De um cara Que quer atuar Nessa área Qual que Você acha que muda muito Porque assim De cientista Para analista Muda um pouquinho Muito A parte talvez De machine learning Se for um analista Dados mais de report Talvez ele não precise Tanto da base estatística Mas ainda Parece próximo Como que Governança Como que se enxerga A formação De um profissional Entre aspas Ideal Porque não existe ideal É ótimo Mas um bom profissional Legal Depende muito Do que você quer trabalhar Tem pessoa que trabalha Dentro de governança E trabalha só Da parte de comunicação Como ajudar Uma empresa grande A criar uma cultura Data driven Fazer comunicação Fazer campanha de marketing Fazer evento Fazer treinamento Então Esse é um perfil Muito Pois eu sou da área De comunicação Posso entrar Num time de governança Fazendo isso Tem um outro perfil Que é alguém Que cuida só De qualidade de dados Então É um cara mais técnico Que vai usar Um realmente open source Vai criar um pipeline Em Python Em Airflow Databricks E é um cara É um engenheiro de dados Basicamente Que automatiza trabalhos Que são coisas de governança De dados Então Tem esse perfil Tem o outro Que é bem generalista Que é o de privacidade Então a pessoa trabalha Em áreas de privacidade Bem LGPD Puts, agora eu vou trabalhar Fazendo política Quem deve acessar Esse tal dado Quando De que forma Qual ferramenta Eu vou poder personalizar E essa pessoa Ela não Assim É Normalmente uma pessoa Que já tem experiência Em outras áreas Como presidente de segurança Da informação E acaba vindo Para governança De dados Porque ela já tem esse mix Porque se a gente parar Para pensar Igual eu falei Cinco anos atrás Três empresas no Brasil Tinham Tinha uma área De governança de dados Propriamente dita Hoje em dia Tem mais de cem empresas Com isso Eu tenho um grupo No WhatsApp Que tem 250 pessoas De governança de dados Caraca E todo dia Alguém me pergunta Ah, queria entrar E eu falo Não tem mais vaga E Quando eu comecei A procurar emprego Em governança de dados No primeiro ano Tinha Cinco vagas Abertas no LinkedIn No segundo ano Tinha 100 No terceiro 300 Agora tem 500 Isso só a nível Brasil Então Assim Nossa O mercado Está super movimentado Porque a gente falava É Tem uma vaga Hoje em dia Se eu colocar Putz gente Estou procurando emprego Em governança de dados Uns 3, 4 recrutas Com certeza Vão me abordar Todo dia Então é isso E é algo Assim Um DBA É uma pessoa Que consegue fazer Uma migração fácil De governança É uma D Uma pessoa Da área de segurança De informação Uma pessoa Da área de velocidade Um engenheiro de dados Porque a governança De dados Em si Tem 10 quadradozinhos Por assim dizer Então 10 áreas de conhecimento Que a gente chama E cada área É um profissional diferente Faz sentido Então Então não tem Tanto um caminho Único Vai depender Do que você quer trabalhar E no tipo de empresa Que você quer trabalhar Caramba Massa É De certa forma Tem várias semelhanças Com os cientistas Dados Assim Essas diferentes linhas Diferentes formações É incrível Como a área de dados Expande Assim De um jeito Inacreditável Por todas as suas Vertentes Todas as profissões De dados Tem muitas Muitas trilhas A seguir É massa Saber de governança Também Cara E tem uma coisa Que eu acho Que você Você até tem falado Mais no LinkedIn Você vai ter o seu aulão Até você Podia depois Dar um briefing Aí pra galera Você Você fala Tem falado bastante Com o pessoal Que quer ir pra fora Quer trabalhar fora Quer ir pra empresa Do exterior Isso é uma coisa Que eu vejo Que muita gente Me busca Só que eu não tenho Experiência no exterior Tipo Eu já trabalhei Com um gringo Só por Não sei se gringo É ofensivo Eu vi alguma thread Do Twitter Falando a palavra Mas trabalhei com inglês Que Por causa do HSBC E tal Mas eu não tenho Nenhuma experiência De ir pra fora Inclusive Por causa de uma época Que isso eu até Já admiti no Instagram Da Universidade dos Dados De tipo De realmente Me intimidar Com a galera De putz Será que eu Que eu consigo Trabalhar com o pessoal De fora E tudo mais Eu queria que você falasse Assim um pouco De como que você Foi parar no exterior Como que você Se você já tinha Esse desejo Aí por trás Como que calhou Essa vaga Na Alvin Alvin Eu não sei como Que você conseguia Alvin Alvin Os Esquilas Literalmente Beleza Então Eu sempre pesquisava Vaga fora do Brasil Eu pesquiso Vaga fora do Brasil Tem uns 3, 4 anos E eu tenho Uma base de conhecimento Sobre como encontrar Emprego fora do Brasil E eu sempre ficava Não, quando eu terminar A faculdade Eu vou estar pronto Não, quando eu terminar A faculdade Tenho um ano de experiência Eu vou estar pronto Quando eu terminar A faculdade Terminar a minha MBA Eu vou estar pronto Aí até que chegou Um momento que Não, cara Chega Eu vou me inscrever Eu pesquisei E eu só mandei Um currículo Eu queria falar Ah, não Eu fiz 50 entrevistas Não, eu mandei um currículo Para Alvin Fui reprovado Eu falei Não Não vou aceitar isso Aí eu fui lá Mandei mensagem Então Você devia me recontentar Por isso Por isso Por isso Por isso Por isso Por isso Me chamaram Para a entrevista Na sexta Na segunda Eu fiz a entrevista Com o outro Fundador Aí me passaram Um teste Para fazer em casa Eu fiz na segunda noite E na terça de manhã Eu marquei para apresentar Eu apresentei E passei para contratar Então Meu processo eletivo Durou três dias E assim Parando para pensar Eu passei anos Me preparando E o processo eletivo Durou três dias Muito doido Caraca Mas é bom É engraçado Porque você Tomou a coragem E foi Isso é bom Porque você Você está com 23 Você falou E eu Assim Eu sou prova viva De que você vai enrolando Você vai deixando E nunca acontece Porque eu tenho 35 E eu lembro Que a primeira vez Que eu pensei nisso Eu tinha acho que uns 28 29 Eu estava na viva E falei Ah quer saber Quando eu voltar Para o mercado Que eu tinha parado Por um motivo Eu vou ir para empresas De fora Aí no que eu parei Voltei Aí eu falei Pô Deixa eu primeiro Conhecer o mercado Startup aqui Aí fui Aí gostei E eu acho que eu ia ter Ficado mais tempo ali Anos Hoje que até que bateu A curiosidade De trabalhar para fora Assim Para alguma empresa De fora Ou ir Morar um tempo Qual que você acha Você viu Qual que foi o choque cultural Que você percebeu Se foi muito difícil Ou qual que foi a coisa Mais difícil Assim Para você lidar ali Quando Enfim Quando começou por lá Eu acho que Os choques culturais Primeiro Quando alguém Falar no Brasil Nossa Eu vou te responder Segunda A pessoa vai te responder Na terça Ou na quarta Se o gringo Fala Eu vou te responder Segunda Segunda Ele vai te responder Se a reunião É nove horas da manhã Se você entrar Nove e uma da manhã Ele vai estar Mandando a mensagem Te ligado Está tudo bem com você? Você vai poder participar Da reunião? Caraca Nossa Mas é um minuto de atraso Mas não foi combinado A reunião deveria acabar Nove e meia Nove e trinta e um Gente Tem mais vinte assuntos Para conversar Não conseguimos terminar A reunião acabou É isso Foi o que deu para fazer Assim Esses são os choques culturais Outro tipo de choque cultural Que eu vejo Não só na minha empresa Mas em geral E assim Na minha empresa Tem gente de dez países Exatamente Tem uns quinze brasileiros Um inglês Um norueguês Um dinamarquês Um finlandês Um de cada outro país E o Brasil É uma maioria E a gente continua Com a cultura europeia É a cultura de descanso Todo mundo ganha Quase 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 Mesmo salário É muito próximo Salário De quem está aqui no Brasil Com quem está lá Então Você vê com o cara Dos Estados Unidos O Wolfing Que trabalha com a gente Ele já foi para a Alemanha Já foi para a Madrid Já foi para os Estados Unidos Irlanda E já foi para o Chipre Ele já pegou assim Várias vezes Alguns dias de folga Para viajar A menina da Índia Estava em Paris Semana passada Já foi para a Finlândia Já foi para a Índia Duas vezes O cara da Inglaterra O cofundador Que é da Noruega Passou o aniversário dele Em Berlin Natal na Suécia E uns dias Passou um final de semana Na Noruega Que faz noto dele E os brasileiros Que ganham exatamente O mesmo tanto Na mesma cultura E eu falei que somos 15 Nós somos maioria na empresa Nenhum até agora Foi viajar Caraca Por que? Porque não pode? Não Porque assim Já te dei três exemplos Que isso é algo Que a empresa acha normal Todo mundo recebe O mesmo tanto de dinheiro Então todo mundo pode fazer E o brasileiro não faz Porque ele não tem essa cultura Não é que ela não tem a cultura De viajar Que ele fica tipo Caramba Se eu pedir dois dias De folga Será que vai ter problema? E se eu for viajar Será que vai ter um problema? É algo tão comum Assim Já trabalhei com Alguns gestores Que falam Não, eu vou tirar mais De 20 dias de folga Porque vai que me substitui Não posso tirar mais Do que 10 dias de folga Porque Cara Se sua empresa tem 5 mil funcionários Até o presidente Pode tirar três meses De férias Que a empresa vai continuar existindo Ainda mais uma analista Ou um gerente E a gente no Brasil Não tem esse pensamento A gente tem um pensamento Muito O contrário Então Assim Ter o equilíbrio Entre vida pessoal E vida social É uma das coisas Que eu acho mais incríveis E a segunda O tipo de benefícios De benefícios Quando a gente trabalha Aqui no Brasil O benefício é o VR E o VA O vale Alimentação Vale cultura Esses vales Que vão ter E o plano de saúde Quando você trabalhar De uma empresa De fora do Brasil E não é só a minha A Alvin Vai fazer uma confraternização Que ela alugou uma ilha Ela literalmente Fretou uma ilha E a gente vai passar Uma semana nessa ilha Caraca Uma semana Aí você fala Nossa Que incrível Aí esses dias Uma moça no LinkedIn Mandou mensagem Oi Lucas Tudo bem E eles mandam isso Assim Quando a gente aborda A nossa empresa É esse Um dos benefícios A nossa confraternização Esse ano Vai ser em Santopé Na França Em um resort Cinco estrelas Que a gente Fretou parte lá Tem um cara O front-end Da Alvin O Lodge Ele é brasileiro E a gente trabalhava Numa empresa Dos Estados Unidos Aqui do Brasil Um ano A confraternização Da empresa dele Foi em Singapura No outro ano Em Dubai Nossa Assim Cara Esse é o benefício Mais doido Por falar assim Empresa internacional Tô bem animado Eu vou Pra Thalyn agora Trabalhar Não A gente vai trabalhar Obviamente Mas Não vou sentir Como eu trabalho Outro Outro ponto Se você é uma pessoa Sênior Em Brasil Pleno Talvez você não seja Um sênior Em pleno Fora do Brasil Porque aqui no Brasil Tem gente Que tá na faculdade Sênior Tem gente Que tá no primeiro ano De faculdade Sênior Tem gente Que não fez nem faculdade Trabalhou três meses Na empresa E a gente sabe que dá Dá pra você trabalhar Três meses Na empresa E depois de três meses Na primeira oportunidade Vai ter gente Que vai vir te abordar Pra te levar Pra outra empresa Dobrando o seu salário Ou aumentando Trinta por cento E depois de mais Três meses Nessa empresa Não precisa fazer Nem três meses Não Você já tem Já trabalha em duas empresas Vem pra cá Como sênior Depois Mais três meses Como plano Depois mais três meses Como sênior Então tem gente Aqui no Brasil Com um ano e meio De experiência Que é sênior Tem E não é um sênior De verdade Desculpa Mas não é E fora do Brasil Não é algo Que acontece Todo mundo Faz faculdade Na Estônia É o país Mais tecnológico Do mundo Pouca gente sabe Porque é um país Pequeno Mas é o país Que tem mais serviço Digital do mundo Por exemplo Aqui no Brasil Quando você Pede comida Vem um entregador Na Estônia Vem um carro Autônomo Te entregar Caraca Sério já Que doido É um robôzinho E ele só acompanha Esses desenvolvimentos Assim né Óbvio De cá Autônomo Que massa Cara Caraca Eu não sabia Que Estônia Era tão assim Não Vem Por exemplo Eu acho Que é Solita Card Deixa eu colocar aqui Não tem Não vou achar a foto É um robôzinho Assim Super pequenininho Assim Meio metro De altura Que vai dirigindo Pela cidade Entrega comida E volta Para o restaurante Quando alguém Pede comida Você não mexe nada Com papel Transporte público Que é gratuito E você só tem um bilhete Que é um cartão Você tem um cartão Que é o seu cartão De saúde É o seu passaporte É o seu cartão De escola É o seu cartão De transporte público Que é gratuito A segunda melhor educação Da Europa É da Estônia Uma das três melhores Do mundo Fica entre Estônia e Finlândia Na Europa Abregando E no mundo Quem lidera É Singapura Tem o melhor ar do mundo E, cara Tem muita coisa legal E é um país Que ninguém conhece E é um país Muito mais fácil De migrar Do que uma Alemanha Da vida Se você ver Uma vaga Na Alemanha No Reino Unido Com visto Você vai ter Dois candidatos Se você ver Uma na Estônia Vai ter 100 Ou vai ter 10 Caramba Interessante E as empresas Assim Igual eu falei Tem assim As pessoas que crescem Na Estônia Crescem com a educação Muito elevada Aí quando essas pessoas Crescem Elas vão para os Estados Unidos Elas vão para o Canadá Elas vão para países Que pagam super bem E na Estônia Acaba faltando mão de obra Programação TI Essas coisas Na Estônia É ensinada Desde os 10 anos de idade Caraca Que massa Que incrível Pelo que você falou Já estou com uma impressão Excelente da Estônia Eu conheci um cara Da Estônia Só no intercâmbio Quando eu era bem novo Assim Fui para a Austrália Aí o cara falou E foi engraçado Porque Eu até esqueci Como que fala em inglês Mas na hora Todo mundo da sala Virou e falou Nossa Mas você acha Que é o único de lá Porque sempre tinha Ah, tem 3 alemães ali Tem 4 japoneses Brasileiro tem um monte Brasileiro chinês Tinha um monte Aí ele Quando ele falou Caraca Me surpreendeu Assim É Tem um milhão de pessoas Todo mundo do país A capital tem 400 mil pessoas Assim É um país super pequeno Báltico Faz parte da OTAN Então Algo que muitas vezes Me perguntam Pô, mas isso de guerra Rússia E Ucrânia Eu fico Pô, cara Tem o mesmo risco De você se mudar Para os Estados Unidos Ou para a Inglaterra Ou para a Alemanha Porque já faz parte da OTAN Não tem mais O que acontecer Que massa, mano E assim Você vai dar o seu rolão Vai dar várias dicas Pessoal Mas se você pudesse Aqui passar Uma primeira mensagem Uma primeira dica Para quem pensa Em trabalhar no exterior O que você diria? Legal Primeiro Então tente Pular etapas Pô, tem um momento Para você fazer isso Maximizar Porque você pode Estar na faculdade E falar Encontrei um emprego Para os Estados Unidos Aí ganha mil dólares Nossa Você ganha cinco mil reais Legal Mas um americano Fazendo seu trabalho Estaria ganhando dez mil dólares Então você precisa Estar sendo explorado Assim Nenhuma empresa séria Vai contratar Quem está na faculdade Ah não Mas minha empresa é super séria Não Tá bom Já teve mais de um caso Que a pessoa Me veio falar comigo Eu falei Não vai Aí a pessoa foi E falou Pô, não estou aprendendo nada Estou sendo explorado Não estou gostando E assim A gente está na faculdade Tenta pular essas etapas Porque dá Só não Fala que acontece Esse tipo de coisa E sobre o aulão É bem simples Basicamente O LinkedIn Você tem as configurações dele Eu posso até falar aqui Mas sem ver difícil Eu sempre só ver É basicamente Mudar a localização Para algum Para o país que você quer morar Colocar na parte De buscar emprego Cargos e palavras-chave Colocar na sua descrição De um jeito específico Para fora do Brasil Porque existe O currículo brasileiro E o currículo europeu E norte-americano É diferente Você adicionar A tech recruiters Basicamente A ideia do aulão é São 15 dicas Que a pessoa Que hoje em dia Já recebe muita oferta Para trabalhar no Brasil Ela provavelmente Consegue receber muita oferta Para trabalhar fora do Brasil Ela só tem que configurar as coisas Legal Essa é a ideia do aulão A primeira hora Assim Depois disso Eu vou passar o material Para a pessoa Ajustar o LinkedIn dela Ela demora umas duas horas Para fazer Mas Assim Pô Duas horas Mas O que que isso abre E não só digo Para a pessoa que é dev Para a pessoa que é da licença de dados Governança O pessoal que é de produto O pessoal que é de design O pessoal que é de agile Tem muita oportunidade Eu estava mostrando Nesses dias Que se você colocar no LinkedIn Do jeito certinho Product manager Visa Com filtro na Alemanha Existem 400 vagas Na Alemanha Para PM Que paga visto Caramba E Assim Com certeza Assim Uma pessoa que já tem experiência Já tem conhecimento Na área Se aplicar nas 400 Você passa É isso Só que eu acho que Assim E todo PM que eu conheço Fala Pô Esse pessoal que é dev Consegue sair do Brasil É mó fácil PM que seu PM É mó difícil Não tem como Tem É só a pessoa saber fazer Essa é a ideia do aulão Eu cobrei Estou cobrando 50 reais É literalmente O mínimo que dá para cobrar E foi um valor Que eu ajustei Com a comunidade A minha comunidade Do LinkedIn Até agora Eu tenho 230 inscritos Caramba Então Deu para Crá 11 mil Não Não sei Mas mais de 10 mil reais Na minha última conta Legal É algo que dá para fazer Uma vez ou outra Mas é algo legal Espalhar conhecimento Ter esse tipo de acesso Com a comunidade Ah Eu acho legal Cara Eu acho Eu também gostei Porque me chamou a atenção Isso Eu também comecei a dar Umas mentorias Para a galera De ciência de dados Até conversei com um amigo Eu falei Pô cara Eu nunca fui o mais inteligente Da sala Sabe Da galera E eu consegui progredir Super rápido Eu acho que eu tenho Alguma coisa para ensinar E eu pensei E foi meio que nessa linha Eu não vou cobrar muito caro Aí eu fiz uma trilha Lá de 60 reais Para orientar a galera E eu gostei Por causa disso Eu achei Pô Você cobrou um valor Super justo Até barato Com certeza a galera Pagaria mais E eu vejo Que você ajuda Muito a comunidade Eu acho Que esse senso De Senso de comunidade Mesmo Do pessoal de idade É uma parada Que é uma coisa Que me encanta muito Porque eu sempre Gostei muito De pensar nisso Eu acho que muito Do que a gente Se desenvolveu Foi com base nisso Todas as bibliotecas Gratuitas Todos os fóruns Eu acho que a gente Ganhou muito Da comunidade A gente acaba Querendo entregar Algo em troca também E o trampo Que você está fazendo Eu acho muito legal Cara Os posts Que você faz No LinkedIn São muito bons De verdade Parabéns Valeu Só para falar Eu tenho 50 posts Com conteúdo Gratuito Para formar emprego Fora do Brasil E por que Cobrar? Porque quando você Faz de graça A pessoa não faz Esse é o filtro Se você cobrar Um real Aumenta em 99,999% A pessoa fazer O que você pede Para ela Quando você faz De graça A pessoa vai entrar Em um evento Desse Fechar a câmera Fechar o microfone Não vai nem olhar Vai receber Uma lição de casa De duas horas E não vai fazer Exato Por isso que Acaba Assim Por isso muita gente Acaba cobrando Mas ao mesmo tempo Tem que saber Fugir Das coisas Assim Tem gente Que faz o mesmo Serviço Que eu E quer cobrar 5 mil reais Cara Não vale a pena Pesquisa Tenta fazer O seu trabalho Por conta própria De tudo Tem um pouco de tudo Nesse meio de TI Que eu acho que Principalmente Ultimamente Vem virado Muito Um mercado Parecido com Day Trade Pô Faça TI E ganhe bem Em pouco tempo Não é assim Nossa sim Eu fiquei super Em choque Quando o influencer Lá falou que Ah estuda aí Seis meses Que você vai Virar programador Ganhar 5 mil reais Falei Calma gente Não é tão assim O pessoal me pergunta Muito também De data science Eu falo Dá pra subir rápido Isso daí não tem Como eu esconder Vocês vão ver gente Ali que acendeu Super rápido Mas Não é Tão assim Como algumas Pessoas vendem E você também Precisa fazer um esforço Porque tem muita Coisa de graça Você Pô Vai atrás Estuda Estuda isso Eu fiz até um post Que eu fui um pouco Muita gente gostou Dividir um pouco a comunidade Mas muita gente não gostou Porque acho que ataca também As escolas que eles trabalham E tal Que eu falei Gente Nenhum curso vale 25 mil reais De data science Porque tá tudo de graça Na internet Ah mas tem aluno que precisa Eu falei Meu Esse aluno que precisa Pode pegar um curso barato Não precisa nem pegar esse caro Ou então Você não sabe ser autodidata Estuda também Ser autodidata Porque também tem isso Na internet Até isso tem Então eu acho Eu sou um cara Como eu vivi uma época Que não tinha Eu não Aquela expressão lá Take for granted Tipo é o contrário disso Eu meio que eu valorizo muito Eu acho surreal Como que a internet ensina tudo Eu sou um tiozão Que fica encantado todo dia Nossa olha cara Tem isso no youtube Não acredito Eu acho que a gente tem que aproveitar ao máximo E só pra terminar o que você falou Do influencer Cara Ontem Antes de dormir Eu falei Eu vou gastar 10 minutos E eu vou ver Quem são as 10 pessoas Mais seguidas do linkedin Brasil Eu gastei 10 minutos Eu não estou vendo isso Aí é o Ricardo Amorim E a Luísa Trajan Assim os dois primeiros Os outros eu não lembro Dos 10 primeiros Dois tem conteúdo bom Assim conteúdo Pois eu fiz esse conteúdo Pensando no linkedin É original Ou eu tenho uma equipe Que cuida disso daqui Os outros 8 Vou pegar um vídeo Gente olha só Aqui no Máquina Incrível Que faz laranja Já viu algo assim Já viu essa inovação Gente Viajei pro Vale do Silício Aqui está os meus 30 ensinamentos Dessa viagem De um final de semana Cara Não foi ele que escreveu aquilo E assim Conteúdo muito ruim A comunidade no Brasil tem Dentro do linkedin Pra falar a verdade E Desse conhecimento que falou Que todo mundo sabe Quem é Que é o primo rico Falando podcast Todo mundo sabe que é ele Olha Se você for Estudar E depois ele se retratou Se você estudar TI 6 meses E depois você Começar a trabalhar Você ganha 5 mil reais O que esse cara vai fazer Daqui 2 meses 3 meses Lançar o próprio curso de TI E ele fez isso mesmo Aí a galera Até me mandou umas DMs Com esse curso Porque eu Posto assim Ah, você vai comprar Nossa Aí mandaram uma Enxurrada de meme Porque eu não conheço muito Do trampo dele, né Mas depois eu conheci De um jeito assim Não tão legal Porque o pessoal zoa muito Cara Mas é fácil Cara Tenho 37 mil seguidores No linkedin Tudo que eu posto No Vila Viral Eu ganho 400 seguidores Sempre Se eu fazer então 5 posts de Twitter Eu ganho 2 mil Aí se você coloca Isso em um ano Eu consigo Sei lá 500 mil seguidores Fazendo conteúdo ruim Se eu com 500 mil seguidores Lançar um livro O livro não precisa ser bom Para vender Para mil pessoas Exato E se eu quiser Tiver 500 mil seguidores Assim Eu tenho 37 mil seguidores Fiz um evento De 50 reais E já fatorei 11 mil Se eu quisesse cobrar 500 reais Eu ainda teria conseguido 100 pessoas Hum Com certeza Então Basicamente Vai criando conteúdo ruim Em cima de conteúdo ruim Em cima de conteúdo ruim Divulga Sua base é tão grande Que você pesca Aquele desavisado ali No meio E fatura em cima É verdade É verdade Por isso Seutrem bem os conteúdos De vocês Sigam coisas Que valem a pena Estudem Estudem por conta Estudem com o que tem De graça também Eu sempre falo Para a galera Ah estuda Quando eu postei Em editoria Eu falei Vai ser assim Assim Mas não tem problema Se você não fizer Você pode estudar De graça também Em tal lugar Porque tem as opções Enfim Obrigado de novo Lucas Por ter vindo aqui Ter vindo né Ter vindo Agora Mas por ter participado Por ter aceito o convite Cara Eu acho que seus posts Muito Muito bons É isso que você falou Sabe Você é das pessoas Que eu sinto Que não escolheu Ah vou fazer isso daqui Para bombar Porque tem certos textos Que a gente repara Com o tempo De que ah isso daqui bomba Se eu fizer dez vezes isso Escrito de outro jeito Ou sei lá Tentando colocar uma pitadinha Nisso e naquilo Ganha seguidor Só que eu acho que você escolheu Um caminho nobre De pô Vou fazer um conteúdo bom mesmo O ganha ganha né Beleza Eu posso até ganhar alguma coisa aqui Ganhar seguidor Ganhar dinheiro Eventualmente Mas eu estou aqui Fazendo a pessoa Ganhar também um conteúdo E eu acho isso muito nobre Muito bom cara Valeu pelos ensinamentos aí Sobre profissões no exterior Sobre governança de dados Obrigado mesmo cara Pô valeu cara Pela participação Participar aqui Obrigado pelo convite Valeu Valeu Aí se puder encerrar aí E